Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cascão, hein? Como está? Fica! Como está? Fica! Ha! 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 Peguei você! Eu sabia que um dia ia pegar você desprevenido! Duvido que você quebre o meu recorde de treze minutos! Peguei até o clonômetro do meu pai para legislar! Hã? O cara é bom! Não mexeu nenhum fio de cabelo! Tá se achando, né? Vou acabar com a sua pose já já! Blé, blé, blé! Ninguém resiste às minhas caretas! Nem eu! Ha! 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 Ops! Cinco minutos! Ainda bem que vim preparado! Tchalã! Lembra que foi com isso que você fez eu me mexer ontem? Ninguém resiste a cócegas! Ainda mais com pena! Cuti, cuti, cuti! Hã? Oito minutos! Ele está levando a sério mesmo a brincadeira! Vou ter que apelar! Cebolinha, seu! Cole, Cascão! A Mônica tá atrás da gente! Vocês me pagam, seus pestinhas! Hã? Perdeu o medo, é? Ele falou que não se assusta mais com baixinhas, dentuças e blavinhas! Você disse isso, Cascão! Tá vendo? Quem cala consciente! Tem algo estranho no olhar dele! Ele não está com cara de quem fez algo errado! Só que você! Tem algo estranho acontecendo aqui! Estamos brincando de como está a Fica! Ah! Dez minutos! Ele é bom nisso! Quero ver se essa pose continua com o que eu vou fazer! Hã? Cascão! Prepare-se para o primeiro banho da sua vida! Ops! Cebolinha, você viu o que fez? Eu ia só dar um susto! E ainda assim, ele está continuando com a brincadeira! Quebrou o meu lecolde! Cebolinha, que tal se a gente... Sei! Que ideia! Vamos pegar as coisas! Depois... Não acredito que estamos fazendo isto! Já estava mais do que na hora! Pronto! Ficou limpinho e perfumado! Nunca vi ninguém levar tão a sério uma brincadeira! O que vocês fizeram com o Cascolino? Cascolino? Ah! Ele está limpo! Credo! Se você está aí... O que é ele? É o Cascolino! Uma cópia de borracha que o Franginha fez de mim! Pra que uma cópia de bolacha? Foi o que perguntei pro Franginha! Mas ele precisava testar a sua máquina! E por que você abandonou ele no meio do campinho? Eu ia levando ele pra casa quando me deu vontade de fazer pipi! Agora vou ter que sujar o Cascolino todo de novo! Era bom demais pra ser verdade! É! Que bom! O recorde de como está fica ainda é meu! De quanto é esse recorde? Treze minutos! Ah, é? Como está fica? Duvido que você fique uma hora nessa posição! Vou ficar duas! Hehe! Que sossego! Só assim pra manter esse pestinha longe do Sansão! Era uma vez... Um garoto que não gostava de tomar banho! Oh! Não diga! Jura? Como eu ia dizendo... Esse garoto aprontou uma com a garota mais forte do planeta! Cascão! O que significa isto? Calma, Mônica! Calma, Mônica! Eu posso explicar! Bem, é que... Ops! Aaaaaaai! Cascão! Olha só como eu fiquei! Calma, Mônica! Isso sai! É só passar o meu lenço e... Ih! Acho que fiz besteira! Boa! Aaaaaaai! Ei! Cuidado com essas lágrimas! Quer me molhar, é? Cascão! Você é o culpado por eu estar assim! Não precisa agradecer! Ora, ora! Veja só o que eu encontrei aqui! O Sansão! Devolve o Sansão, seu porquinho! Aaaaaaai! Eu vou te devolver outra coisa! Espera, Cascão! Toma! Aaaaaaai! Errou! Me desculpe, Cebolinha! Eu queria acertar a Mônica! Agora você vai ver! Aaaaaaai! Quem foi o engraçadinho? Aaaaaa! Acertou a Magali! E nós vamos acertar você! Que começou tudo isso! Lama nele, turma! Calma, pessoal! Que mau humor! Que mau humor! Encontrei vocês de novo! E agora, são quatro! Quem é essa porquinha dentuça? Dentuça é a vovozinha! Tá bem! Ela não era dentuça! Era bem banguela! Juro! Onde estávamos mesmo? O que vocês estão fazendo aí? Mônica! Você não sabe quem é esse aí? Quem? O Tom Croiso? Não! O Jack Nickle? O Sean Connery? Eu sou o Lobo Mau! E pego os porquinhos pra fazer mingau! Mingau! Deixa um pouco pra mim! Só um pouco! É mingau de aveia? Vamos lá pra casa! Que eu faço mingau de aveia! Não, Magali! E por que não? Não se lembra do que aconteceu com a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho? É mesmo! Socorro! Vamos lá pro clubinho! Então é aqui que vocês bolam os planos pra me derrotar? Oh, Mônica! Agora não é hora para falarmos sobre isso! Abram essa porta! Deveríamos ter feito um clubinho de tijolos! Puxa a campainha! Puxa a campainha! Pela primeira vez essa campainha espantamônica funcionou! Ora, seus moleques! Ora, seus moleques! Eu vou soprar! Escutem! Eu disse que vou soprar! Então sopra, seu lobo! Obrigada! De nada! Boa, Magali! Boa, Magali! Essa eu gostei! Hahaha! 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 Que calor! Aqui dentro está muito quente! Estou começando a suar! Isso não vai ficar assim! Ah! O molho de chaves da vovó! Consegui! Peguei vocês, porquinhos! Ah! Credo! Não pensei que fossem tão porquinhos! O que aconteceu? Sei lá! Suamos tanto que o cheiro ficou insuportável pro lobo! Também pude ela! Depois de um banho de lama! E pra comemorar a nossa vitória, que tal irmos brincar no lixão? Não! O quê? Virou vegetariano? Uau! 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 E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau!